Só você e eu, Fishbones! E eles? Vamos, Fishbones! Mas eu não quero! Vi é de violência! Vi é de vingativa! Vi é de viciante! Bem-vindo à festa! Uma rodada de soco pra galera! Se eu ouvi, Manzuda, mais uma vez... Credo! Pelo menos uma de nós tem senso de humor! Adivinha quem é? Tava bom demais pra ser verdade! Esqueci como sua risada é irritante! Jinx é de Jinx! Vou tirar esse sorrisinho do seu rosto pra sempre! Vi é de vidiota! Até quando eu vou ter que fingir que te aguento? Regras são feitas pra serem quebradas! Igual prédios ou pessoas! Aí! Quem deixou a maluca entrar?